Obrigado, cara, obrigado. Pô, tem gente de Barra Mansa, Rio de Janeiro, aqui. Tem gente de Cascavel, no Paraná. Tem gente de Minas Gerais, tem gente de Santa Catarina. É um encontro de vários lugares, isso é muito bom, isso faz ter muita esperança, valeu. Mas não deixa... Não se enganem que estamos num momento muito sinistro, cara. Quando é o sintoma de que a gente fracassou mesmo, assim, quando um figura que defende um torturador abertamente pode ser defendido por boa parte da juventude, assim, né, cara? Que a gente defende a tortura, assim, tão abertamente. Falso Messia! Falso Messia! Falso Messia! Falso Messia! Falso Messia! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL